Cara, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, vou estar bocejando tanto. Vamos lá, questão 7.5, cria uma função float captura nota, mesmo nome da função da questão anterior, para capturar as notas de um sistema acadêmico, esta função deverá possuir um scanf dentro dela e as notas devem ser números reais positivos de 0 a 10, reais, portanto float ou double, nesse caso pode ser float, não vai ter nota com mais de 6 casas depois da vírgula, no máximo é uma casa ou duas depois da vírgula, então pode ser float. Caso a nota esteja fora do intervalo, a função deve informar ao usuário e pedir que ele informe novamente a nota, quando o usuário informar uma nota válida, a função retorna a própria nota, então aqui sim é uma função inteligente, bem mais inteligente que a anterior, então veja só o que a gente vai fazer, a gente lá no main, a gente vai pegar e vai desenvolver aqui, vai fazer aqui, nota 1, nota 2 e nota 3, por exemplo, e a gente simplesmente vai fazer isso aqui, função captura nota, veja que ela não tem argumentos, porque ela é só para capturar valor, então a gente vai pegar aqui e vai fazer isso aqui, vamos capturar aqui, 3 captura nota, e a função captura nota vai se encarregar de fazer o scanf, fazer a verificação de estar no intervalo de 0 a 10, se não tiver é a função captura nota que vai ter que repetir, avisar o usuário, olha, tu digitou uma nota inválida, digite novamente, entendeu? E só depois que tiver uma nota válida é que ela retorna, então o código fica muito mais limpo aqui na função main e toda a complexidade fica na função captura, desculpe, na função captura nota, tá? Então, vai ser float captura nota aqui, vou copiar aqui, nem precisava, vou copiar aqui só para, né, ó, float captura nota, isso aqui agora vai estar aqui, aqui, né, e aqui agora é o que a gente vai programar, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma nota aqui, que é a minha variável que eu vou trabalhar para conseguir armazenar a nota que o usuário vai digitar. Agora, eu vou mandar uma mensagem para o usuário, informe a nota, tá aqui, ó, aí eu vou fazer um scanf, percentf e comercial nota, ok? Pronto. Agora, eu vou verificar, if nota maior ou igual a 0 e nota menor ou igual a 10, se isso for verdade, eu dou um return na própria nota, certo? Quer dizer que está ok, retorna a própria nota. É, ou se eu repito o processo. Repete o processo. Aí que vem a questão, como é que eu vou repetir o processo? Se eu só der uma mensagem para o usuário aqui, não vai funcionar, porque se a nota estiver errada, ele vai dar uma mensagem para o usuário, mas vai sair, ele vai ter que ter um return e vai sair. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, isso aqui tudo dentro, vou ter que fazer isso aqui tudo, ó, dentro de um laço de repetição. Esse é o segredo. Olha que legal que vai ficar esse código aqui, olha aí, ó. O I1, ou seja, um I1 que vai rodar para sempre, isso que a gente aprendeu no capítulo 6, no capítulo passado, eu imprimo a nota, capturo, né, e peço para, imprimo na tela nota dois pontos, aí o usuário vai digitar, se a nota estiver ok, ele dá um return, quando dá esse return, ele encerra o I1, tá? Se não, se não, o que eu vou fazer é, vou dar um input isso aqui, ó, nota errada. Eu poderia dar uma mensagem melhor, né, informe uma nota de 0 a 10, alguma coisa assim, enfim. Só vou colocar a nota errada e aí ele vai repetir o processo, tá certo? Então, aqui, ó, o que que ocorre? Isso aqui resolve o meu problema. Veja, estou dentro de um I1, ah, mas não precisa ter o break aqui? Cara, você pode até colocar o break aqui, tá? Mas o fato é que esse break aqui, ele não vai ser, não vai ser atingido. Mas pode, até pode colocar só para, né, o break termina o I1, teoricamente, aqui. Mas no return, ele já vai retornar, ele retorna a própria função. Então, ele encerra a função inteira, o I1 está dentro da função, o I1 vai ser terminado também, tá bom? Não precisa. Então, só vai retornar nesse caso aqui, senão ele fica, manda essa mensagem dizendo que a nota está errada e fica nesse looping para sempre até o usuário digitar ou desligar o computador, tá? Ou fechar o teu software. Então, aqui, ó, ele vai capturar as três notas. É, aqui eu já vou só dar um print aqui, ó, print F, vou fazer a média aqui, ó, percento ponto 2F. Como é que seria a média aqui, pessoal? A média seria aqui N1 mais N2 mais N3, né? Tem que estar entre parênteses, porque senão, se não tiver, ele vai fazer a divisão antes, né? Então, tem que estar entre parênteses. Dividir por 3 vai ser a média das três notas, legal? Vou colocar um barra N aqui, se precisar. Vou rodar, então, ó, N1, N2, N3 é só capturar a nota. A complexidade toda de fazer isso está aqui dentro. Rodei, olha que legal. Então, nota, ó, nota 10, nota 8, nota 9. Tá aí, a média é 9, e de fato é. Rodei de novo, nota, opa, não foi? O que que houve aqui? Rodei de novo. 10, 10 e 9, tá lá, média 9.67, tá certinho. Nota 10, nota 11, opa, nota errada. Repetir. 11, não, tá errado, tá errada mesmo? Isso aqui, nota errada, aí eu digitei um caractere maluco aqui, ele se perdeu. Tá? Vamos lá, nota 11, é. O que é a questão do servidor, tá? Se fosse no replete, se fosse no local, rodando no local, não aconteceria. A gente está em um ambiente de teste, do replete e tal, por isso que acontece. 12 aqui, não. 13, 14, nota errada, fica pra sempre aqui. Menos 1, menos 1, não. 0, 0, ele aceita, aceitou, ó. 0, ele aceita. Agora 3, aceitou. 3, pronto, a média deu 2. 0, 3 e 3, a média é 2. Deu 6, né? 0 mais 3 mais 6 dá 6, dividido por 3 dá 2. Legal? Então, assim, ó, é isso que tem que entender. Tá? Aqui eu, todas as notas desde o início estavam erradas, depois eu digitei as 3 notas certas e ele fez. Então, aqui ele vai, ele vai ficar até o final repetindo isso aqui. O que eu posso fazer é até dar uma mensagem pra ele aqui, ó. Dá um putz também, ó. Quando a nota tá correta, nota correta. Posso fazer isso também, ó. Rodei, 7 dá nota correta, né? Aí se eu colocar menos 1, nota errada. Menos 10, nota errada. 11, nota errada. 10, nota correta. Bem correta, 10, 9 também. Aí, aí terminei com 9, ó. Então, ele pegou o 7, que era a nota correta. Aí o 10, nota correta. E o 9, nota correta, fez a média. Certo? Então, isso aqui é muito legal, porque aqui é uma função realmente útil. Ela resolve o teu problema. De uma vez, olha como fica limpo o código aqui do Intman, né? Fica limpinho o código e você consegue ter um software realmente que tá desenvolvendo aí uma função, ok? Quando a gente trabalhar com o capítulo 8, que é o próximo capítulo, é melhor ainda, porque assim, se você tiver 30 alunos, por exemplo, pra fazer as notas e tal, tu não vai ter que ficar fazendo aqui 30 variáveis assim, né? A gente vai trabalhar com vetores, que aí você faz uma variável que tem lá os índices e daí com um for pra capturar notas, você captura 10 notas, 30 mil, 2 mil notas, sem problema nenhum, com uma linha de código só. Como se fosse um for ali rodando e capturando, um for, um i ou um, até você quiser parar de capturar nota, tu vai poder parar. Até você, né? Enquanto você não quiser parar, você não precisa parar. Tu vai capturando novas notas. Certo? Então, dá pra fazer isso aqui. Questão 7.5, resolvidinha, bonitinha. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se não, vamos pra questão 7.5.